Deus das causas impossíveis Quando nós falamos em milagre é algo que humanamente nós não podemos resolver É algo que o médico não pode resolver, que seu amigo não pode resolver Quando falamos em milagre é algo que a nossa família, por mais que tenha condições financeiras, recursos não pode resolver Somente o seu poder para resolver Se chama-se Jesus Aleluia Esse é o motivo dessa campanha, por isso que o tema dessa campanha é Em busca de um milagre Eu quero ler o texto base que está lá em 2ª rede, capítulo 4 E o verso de número 25 da palavra de Deus Pode-se colocar em pé Eis aí a Sunamita Irmão da Sunamita O filho que ela gerou, o filho que ela teve já foi um milagre, porque ela não podia ter filho E segundo a palavra do homem de Deus, ela teve uma criança, um menino E essa criança, quando já era da idade de 10, 12 anos aproximadamente Ele foi trabalhar com seu pai, tendo uma forte dor de cabeça, ele veio a falecer E essa mulher, ela não se conformou, pois afinal de contas, aquele filho dela, essa criança, era presente de Deus Era milagre de Deus para a vida dela E ela não se conformou, era crendo no milagre, ela deixou seu filho no quarto do profeta E ela disse consigo mesmo, eu vou atrás do meu milagre, vou em busca do meu milagre E ela pegou o animal, e ela foi atrás do homem de Deus, no nome de Canela E isso não foi uma hora, duas horas, isso levou tempo, talvez um dos dias E quando ela estava se aproximando do homem de Deus, ouviu Eu acho que a Sunamita que está se aproximando, vai lá ver o que ela quer E quando o Jéssica continuou, perguntou para ela, segundo o que o homem de Deus havia falado Pergunta para ela, se está tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho E quando o Jéssica veio pra ela, falou, não, está tudo bem comigo Está tudo bem com meu marido, está tudo bem com meu filho Irmãos, quando nós confiemos em Deus, quando nós confiemos que Deus vai fazer milagres Nós olhamos o problema, nós olhamos a força Nós olhamos para aquele que tem poder e autoridade Ainda que esteja bom, viverá Você pode ter esquecido com seu sonho, com seu projeto Mas tem o Deus que não se esquece, porque prometeu para ela Tem o Deus que está tudo lá contado Ele não se esqueceu daquilo que lhe prometeu para ela E o homem de Deus foi até a casa daquela mulher, Zunamita E quando chegou de encontro ao filho dela, se aproximou e por duas vezes ele encontrou sobre a criança E aquela criança ressuscitou E ele pegou aquela criança e entregou para sua mãe e para seu filho Aleluia Somente ele tem poder em Cristo Somente ele pode resolver Somente ele tem a solução Vamos falar nesse momento Vamos ver a nossa cabeça Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra Estamos aqui, Pai Nesta campanha, Pai, em busca de humildade Cremos, Pai, que vamos receber, Pai Cremos, Pai, que algo O Senhor vai fazer pela vida do seu povo, Pai O Senhor conhece e sabe de cada problema Ou de cada lugar Ou de cada lugar E cada dificuldade, Pai E eu pego a dizer, Senhor Que esta noite, Pai, é a tua força E poderosa, Pai Venha a toda a vida do teu filho E tuas filhas, Pai E realiza, Pai, um milagre Pai, ou um milagre, Pai Porque esse outro aquilo que nós podemos fazer, Pai Nós fazemos, Pai Mas de coisas, Pai Que só o Senhor pode resolver E hoje nós colocamos Nas tuas mãos, Pai Cremos, Pai Em o nome de Jesus Amém E amém. Aplausos, Senhor Igreja